O salve é o seguinte, quantos quilos, quantos quilos, com quantos quilos de negro se faz um bloco de medo, com quantos quilos de negro se faz um bloco de medo, com quantos quilos de medo se faz um negro, quanto medo, quanto medo do negro, quanto medo, quanto medo do negro, com quantos corpos se faz uma escada, quanto sangue precisa escorrer pela calçada, pra que se estenda um tapete vermelho, onde desfilarão as suas fardas, são fardas, são fardas, farpas, farpas, são fardas, farpas, farpas, são fardas, farpas, farpas, São fadas, fadas, fadas E quantos quilos? E quantos quilos? E quantos quilos de quê? Tá atirando em quem? Olho nos olhos, doutor Escuta, Zé, ninguém É quantos quilos de quê? Tá atirando em quem? Olho nos olhos, doutor Escuta, Zé, ninguém É quantos quilos de quê? Tá atirando em quem? Olho nos olhos, doutor, escuta já ninguém! Extra, extra, extra! Extra, extra, extra! Vidas negras importam sim! Vidas negras importam sim! Se a carne mais barata do mercado é a negra, O preço a ser comprado pelo sangue derramado também será alto!